Oito novos secretários de Estado tomaram posse hoje no Palácio Piratini. Na ocasião, o governador Tarso Genro disse que a escolha dos nomes teve como objetivo garantir a continuidade dos projetos do Executivo. A maioria dos substitutos já trabalhava nas secretarias. Márcio Cabral assume a pasta do turismo em ano de Copa do Mundo em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul está muito preparado, a gente precisa dessa mobilização final, poder público junto com a população, para fazer com que Porto Alegre e Rio Grande do Sul sejam a melhor sede do Mundial. Nós sabemos do grande desafio que é e a projeção que isso pode nos dar para o futuro. Mário Perusso passa a atuar como assessora superior do governo. Nós estamos trabalhando muito em cima da questão da educação, da segurança, das estradas, da máquina pública em relação ao meio ambiente, então eu vou continuar esse trabalho na assessoria superior. Cláudio Fiorese assume a Secretaria da Agricultura. Continuar os imensos programas, importantes programas que construímos nesses três anos com o secretário Mainardi, especialmente na área da irrigação, da armazenagem. E entrou todas as 19 cadeias produtivas que nós dialogamos ao longo desses três anos na Secretaria da Agricultura. A Secretaria de Desenvolvimento Rural fica a cargo de Elton Scapini. Uma secretaria que mesmo tendo sido construída há três anos, sob comando do secretário Ivar, deu respostas importantes em diversas áreas. Em três anos de gestão, são 900 milhões de reais de recurso orçamentário que foram investidos no desenvolvimento rural do Estado. Também foram empossados Eduardo Medeiros, na Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano. Jussara Dutra Vieira, na Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. Edson Borba, na Pasta do Trabalho e Desenvolvimento Social. E Carlos Horn, na Secretaria de Economia Solidária e Apoio a Micro e Pequena Empresa. O governo destacou a escolha de secretários adjuntos para substituir os titulares. A gente teve cuidado de dar continuidade naquelas secretarias que têm gestão de projetos estratégicos, fazendo a substituição pelo secretário adjunto, que já estava tocando esses projetos junto com o secretário. Então, essa preocupação com não romper a continuidade é que esteve na base da escolha que nós realizamos. Servidores do Grupo Hospitalar Conceição paralisaram as atividades hoje pela segunda vez em março. Eles querem aumento de salários e melhores condições de trabalho. Servidores de outras instituições também aderiram ao movimento. O movimento foi deflagrado pelos profissionais do GHC, que pedem a continuação das negociações iniciadas em 2012. Entre outras reivindicações, eles buscam igualdade de tratamento em relação à gratificação recebida pelos médicos e odontólogos, que chega a 70% dos salários. Nós queremos o cumprimento do acordo mediado pelo Tribunal do Trabalho em 2012, onde ficaram três pontos pendentes para a negociação em 2013 e não foi cumprido pela diretoria. Os três pontos foram o anoênio, que nós estávamos buscando a conquista naquela época, a jornada de trabalho, que é uma luta nacional dos trabalhadores em saúde para 30 horas, e a gratificação, que era o ponto mais contundente do movimento em 2012, a gratificação ser estendida a todos os trabalhadores, uma gratificação salarial que foi colocada apenas para duas categorias, para os médicos e odontólogos, e os demais trabalhadores não tiveram nenhum reajuste, nenhuma gratificação no seu salário. Não tem nenhuma pendência, nós que trabalhadores, e a média salarial dos trabalhadores do Grupo Conceição, a média da remuneração, é a maior média do Estado do Rio Grande do Sul. O atendimento não está afetado nada, nada para dentro. Só que a pauta deles é uma pauta mais política do que de reivindicação. A adesão de outros hospitais, como é o caso do São Lucas da PUC, ocorreu como pressão para que a negociação do aumento real da categoria seja finalizada. Hoje é um sinal de alerta para a patronal, para retomar as negociações coletivas do sindicato patronal, que é buscar o aumento real. Para o sindicato dos hospitais de Porto Alegre, o caso do Grupo Hospitalar Conceição depende de negociação interna. Quanto ao reajuste salarial da categoria, argumenta que este não está bem fundamentado. O número que é falado, mas não está escrito, seria 21%. Nós sabemos que é um número totalmente inviável a nível de economia hoje no Rio Grande do Sul. Mas nós estamos trabalhando aí com o INPC, que já foi antecipado de 7,22, e mais alguma coisa de ganho real, que nós avaliamos como um movimento político, único e exclusivamente. Porque como a mesa está em aberto, não há razão para se fazer esse tipo de movimento nesse momento. Os investimentos realizados no setor cultural do Estado e as perspectivas para a área foram tema de um debate hoje na capital. Oportunidade para pensar a cultura gaúcha. Ocorre durante o dia de hoje, no Memorial do Rio Grande do Sul, a Jornada da Cultura, Economia e Criatividade. Produtores culturais de diferentes áreas prestigiam o evento, que divulgou números inéditos da Lei de Incentivo à Cultura e do Fundo de Apoio à Cultura. Foram mais de 175 projetos realizados em 2013, com captação de recursos em todo o Estado. Em 517% subiu o Orçamento para a Cultura. Isso é muito significativo. Mas não só. Porque as leis de incentivo e o Fundo de Apoio à Cultura, principalmente, significam um recurso muito valioso e que nós estamos, portanto, operando, que nos leva, portanto, a operar com recursos orçamentários e aquilo que significa Fundo de Apoio à Cultura e Lei de Incentivo à Cultura. Na jornada, também foi lançado o edital Movida Cultural RS, que conta com patrocínio da Petrobras e prevê investimento de R$ 2,5 milhões, com isenção fiscal de 100%. Festivais não competitivos, então, mostras, vitrines culturais, a gente está chamando. A nossa ideia é conseguir que a produção cultural contemporânea, ela circule, ela seja vista para fora das fronteiras do Rio Grande do Sul. Ele prevê uma linha nacional e uma linha estadual. E parte dos produtos audiovisuais, resultado do Fundo de Apoio à Cultura, poderá ser conferido de maneira inédita pela TV. Quatro minisséries e 12 documentários começam a ir ao ar a partir do dia 22 de abril na nossa grade de programação. Confira! Um teólogo que renunciou à condição de padre após ser condenado pela Igreja Católica e importante formulador das ideias que aproximaram a instituição dos pobres na América Latina. Leonardo Boff é o entrevistado do programa Frente a Frente desta noite. Participam da bancada o jornalista e cientista político Paulo de Tarso Ricordi, o comentarista de economia da rede Bandeirantes e colunista do Jornal do Comércio Afonso Ritter e a repórter da RBS-TV Cristine Galiza. Leonardo Boff, que escreveu mais de 60 livros sobre espiritualidade e teologia, conta em detalhes como viveu o processo que o condenou. A igreja prega a libertação, mas são outros que libertam. E ela tem que ser um instrumento de libertação. Então o argumento, assim, lógico, formulado em forma teológica, não agradou o Vaticano. E o Ratzky me disse, você tem o discurso dos protestantes, você é um luterano. Para mim é uma honra. Vocês não aprenderam até hoje ainda a lição de Lutero. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com transmissão simultânea pela Rádio FM Cultura, 107,7. No domingo, é reprisado às 9 da noite, apenas pela TV. Veja a seguir. Para comemorar 25 anos de atividades, Rádio FM Cultura transmite principais programas ao vivo do centro da capital. Tchau. E aí